Música A mim que deve ninguém, que tem conta pra andar Que vivo minha vida, uma bênção no Dubai Minha vida é a mim que sabia que quero tu bafá Papirur da põe pra mami se cagam de fazer o meu tiquitá Cresso vivo e sabe, quando passa sabe Hoje em ti manche, deixa toca, deixa toca Cresso o mundo sabe, quando passa sabe Hoje em ti manche, mas hoje em ti manche Hoje em ti manche, yeah Hoje em ti manche, yeah Hoje em ti manche Oh, 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 oh Hoje em ti manche, yeah Yeah, yeah Sangue verde ano dentro do meu corpo Acabo verde e buta matão Hora que um tiga dentro de terra Que até ninguém que tá aguentando Hoje em ti manche, mas hoje em ti manche Deixa toca, deixa toca Cresso o mundo sabe Quando passa sabe Hoje em ti manche, mas hoje em ti manche, yeah Hoje em ti manche, yeah Hoje em ti manche, oh, 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 oh Hoje em ti manche, yeah Yeah, yeah Sei que fica frio, mingatabia Fica frio, mingatabia Fica frio, mingatabia Sei que o mundo sabe, mingatabia Trási que é garrafa, pa' não brinda Sei que fica frio, mingatabia Fica frio, mingatabia Sei que o mundo sabe, mingatabia Trási que é garrafa, pa' não brinda Ei, mocha, sim Onde vai? Onde vai? Flash, 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 go Toca, brilho, flash, toca 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 Minha mente, sou o mundo sabe Minha mente, sou o mundo sabe Nono, que sou o mundo sabe Nono, que sou o mundo sabe Minha mente, 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 sou o mundo sabe Eu sou o mundo dizendo Eu sou o mundo dizendo Eu sou a perfilha Eu sou a perfilha Eu sou o mundo dizendo Eu sou o mundo dizendo E já sei quere, quer ele ir Eu sou a perfilha E ele quer nossa Amém.